Moradores de duas ruas do bairro San Marino, em Ribeirão das Neves, convivem com o esgoto a céu aberto há quase sete meses. Nós vamos lá conferir a situação. Essa denúncia chegou pelo Band Zap. Antônio e várias pessoas do bairro San Marino, em Ribeirão das Neves, precisam trabalhar ao lado do esgoto a céu aberto. Com a rede de esgoto perto, principalmente o pessoal do restaurante do lado, né? Aí você está atendendo o cliente, o cliente até reclama do cheiro ruim, né? O esgoto, que parece uma mina d'água, escorre pela Rua 3. Quem precisa conviver com a situação, diz que já pediu ajuda para a Copasa. Como a solução nunca vem, os moradores e comerciantes colocaram uma faixa como recado para a companhia. Ligamos, mas a Copasa não se manifesta. O Marcelo é dono desse restaurante que fica exatamente em frente ao esgoto a céu aberto. E esse problema tem prejudicado o comércio dele, não é isso, Marcelo? Exatamente. E a gente tem ligado para a Copasa e a Copasa não tem dado retorno, não resolve o nosso problema. E já tem muito tempo, né? Prejudica demais o movimento do comércio. Bem perto da Rua 3 está a Rua 27, cheia de água suja. Uma equipe da Copasa esteve nesta quarta-feira nessa rua e encheu os moradores de esperança. Mas o problema não foi solucionado. Segundo a Copasa, o esgoto vazou por causa de um entupimento na rede da região. Uma empresa foi contratada para fazer a manutenção por ali, mas isso deve levar cerca de um mês.